Em São Félix de Minas, um adolescente de 14 anos foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Olha lá, é análogo, parecido, né? Parece com o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os militares receberam denúncia de que duas pessoas estariam deslocando de moto para Mendes Pimentel para realizar o comércio de entorpecentes. A dupla foi abordada, sendo que o adolescente pilotava o veículo sem placa Adolescente pilotando um veículo, um veículo sem placa, carregando uma pessoa de 18 anos. Na casa do adolescente, a polícia apreendeu 222 buchas, um tablete grande e um pequeno de substância semelhante à maconha. Fala semelhante, né? Porque na ocorrência vem assim, né? A gente não pode afirmar, só a perícia que vai dizer, constata-se tantos por cento. É canapis ativa. Não é. Aí a gente fala parecido com... É, engraçado isso.